Oi minha vida, dá um beijo cara, dá um beijo, beijo Ai que beijo mais maravilhoso, louro Fala papai, fala Cadê o carinho, cadê o carinho? Vem louco, vem, vem aqui Vem aqui, vem Onde você vai? Dá o pé, dá o pé Dá o pé então, vem pai, vem Dá o pé, dá o pé Dá o pé, dá o pé Dá o pé, minha vida Dá o pé, dá o pé Vem louro, vem louro Vem Vem papai Vem minha vida Ai que cuticultoso Vem papai Sem vergonha